Você não recebeu o renda básica do ano passado e deste ano, mas você está dentro dos critérios para receber e não sabe por que não recebeu? Segue comigo até o final desse vídeo para entender o passo a passo que você irá fazer para receber o benefício. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O meu nome é Tânia e este é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você a empreender começando da rua. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem taxativo, o pessoal está perguntando bastante, muita gente com essa dificuldade, muita gente não está sabendo por que não consegue receber o renda básica emergencial. Eu sou uma dessas pessoas, gente, então eu estou tentando correr atrás, não só para mim, para eu receber o renda básica, mas também para ajudar você aí, para tentar buscar o máximo de informações possível para você tentar receber o seu renda básica. Então gente, só para ficar bem claro, antes de você falar que não recebeu, que não conseguiu receber, verifica direitinho se você está dentro dos critérios, se você realmente pode receber o benefício, se você tem direito do benefício, para não ficar correndo atrás e perdendo o seu tempo à toa. Aqui no canal eu tenho outros vídeos falando do renda básica, onde eu explico o que é o benefício, quem pode realmente receber, quem está dentro dos critérios e tem direito. Então acessa aqui, eu vou deixar na descrição esses vídeos. Eu não vou falar tudo de novo aqui nesse vídeo, para não ficar muito comprido e ficar repetindo a mesma coisa. Então o foco aqui é tentar resolver o nosso problema, o problema de quem não está conseguindo receber o renda básica. Então vamos focar neste assunto, tá bom? Mas se você quiser conhecer mais esse benefício e saber se você tem direito, é só você acessar o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Sem contar também que tem as datas, tá? Também nesse vídeo que eu deixei na descrição, vai ter as datas que você vai receber. Eles estão liberando aos poucos o pagamento, conforme o seu NIS, o final do seu NIS. Então acessa aí o vídeo para você saber direitinho a data que você vai receber o benefício. Bom, então vamos ao assunto que interessa de fato. Pesquisando, ligando no 156, tentando falar no chat, enfim, está uma saga, gente. Eu estou tentando, desde quando eu lancei o primeiro vídeo do renda básica, faz aí quase um mês já, eu estou tentando correr atrás para entender melhor esse renda básica. Por quê? O que acontece? Não é todo mundo que recebe e é um benefício que é muito pouco falado, né? Não está falando muito, é mais do auxílio emergencial. Então o que acontece? Não tem uma resposta concreta do porquê as pessoas que têm direito, algumas pessoas que têm direito, não estão recebendo. A informação que eu encontro é que está falando que é por conta de um cadastro. Se o cadastro estiver errado, né? Se o cadastro tiver alguma informação divergente, você não vai conseguir receber. E também se você não tem conta na Caixa, não tem o Caixa Tem, enfim. O governo, o que eles fizeram juntamente com a Caixa? Eles abriram uma conta, né? Que no caso foi o Caixa Tem, para quem não tem conta na Caixa, para poder receber esses benefícios. E eles estão alegando que quem não recebeu, é porque ainda não foi aberta essa conta e também por divergência de cadastro e tudo mais, enfim. Ninguém tem uma resposta concreta. Eu estou há um mês já tentando entender por que eu não recebo essa renda básica, sendo que eu tenho a minha TPU, eu tenho, eu não estou legal, eu tenho cadastro, pago minha licença em dia, enfim. Tenho todos os critérios para receber, mas não estou recebendo. Então, esses dias eu falei num 5,6, eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem a saga que é para tentar descobrir por que eu não estou recebendo esse benefício. E tudo que eu for fazer aqui, gente, cabe para vocês também, por isso estou trazendo esse vídeo. Essa daqui foi uma das conversas no chat que eu fiz ontem, que eu tive ontem. E olha a minha posição na fila. Eu fiquei mais de 40 minutos para conseguir falar com a atendente e olha a conclusão da conversa. Senhora Tânia. Bom, pelo menos chamou de senhora, né? Não temos um motivo porque algumas pessoas não receberam e sem orientação para passar onde conseguir a informação. Bom, a gente sabe que as atendentes, né, não têm tanta culpa, né? Mas eu acho que um pouquinho de boa vontade faz bem. E se um 5,6 não sabe dizer, aonde eu vou arrumar outra informação? Mas como eu sou brasileira e não desisto nunca, hoje eu liguei no 156. Ontem eu não tinha conseguido falar pelo telefone. Então eu liguei e uma abençoada, um anjo que caiu do céu chamado Damaris me atendeu. Ela não resolveu o meu problema por completo, mas ela pelo menos deu um caminho que ninguém tinha dado ainda para eu poder resolver. Ela falou para eu ligar novamente no 156, mas somente a partir do dia 5, por conta desses feriados que vai ter, e pedir para falar com a ouvidoria geral do município, abrir um protocolo, que daí eles vão averiguar o que aconteceu no cadastro. Então presta atenção no que você vai fazer. Você vai ligar no 156, vai pedir para falar com a ouvidoria geral do município, e pedir para abrir um protocolo, para averiguar o que aconteceu com o seu cadastro. Só que você só vai ligar depois do dia 5. Eu aproveitei e perguntei para ela também em relação ao pagamento de 2020. Caso eu consiga regularizar o cadastro e receber esse de 2021, se também é possível resgatar o 2020 que eu não recebi. Ela disse que sim, que muita gente está fazendo esse passo a passo, ligando na ouvidoria geral, conseguindo resolver o problema de cadastro e recebendo o valor tanto do ano passado quanto desse ano. Bom, essa já é uma ótima notícia, né gente? Eu fiquei super feliz. Aí agradeci ela, porque ela foi a única que conseguiu me ajudar de fato, me dar uma resposta concreta. E é isso, dia 5, eu vou ligar novamente no 156 e fazer esse passo a passo. Te convido a fazer a mesma coisa, mas lembre-se que é só depois do dia 5, depois dos feriados. Então, quem for conseguindo, se você ligar depois do dia 5 e conseguir, deixa aqui nos comentários para a gente saber se está dando certo, se realmente, de fato, vai funcionar esse passo a passo que a atendente me falou. No dia 5, eu já vou ligar lá para saber. E assim que eu tiver uma resposta, eu gravo o vídeo aqui e posto para vocês, tá bom? Então, eu vou continuar com a saga para receber o renda básica, porque eu tenho direito. É um direito nosso, né pessoal? A gente não pode simplesmente deixar passar batido. Não é pelo valor, nem nada disso, mas é porque é um direito nosso. Então, assim, eu aceito um não ou um sim, mas eu não aceito não ter nenhuma resposta. Isso para mim já é uma falta de respeito, né? Com quem está aí para receber o benefício. Então, eu vou fazer de tudo para trazer uma resposta concreta. Gente, eu quero deixar claro também que eu não sei de tudo, tá? Esse renda básica, ele é mesmo assim, não tem muita informação. Então, assim, eu trago o máximo que eu posso aqui para vocês. Então, tem perguntas que eu não vou saber responder, que não vão ter respostas concretas, tá? Mas, eu estou fazendo de tudo para poder ajudar a todos aí. Então, eu quero te pedir, se você tiver alguma informação diferente da que eu passei neste vídeo, deixa aqui nos comentários se você conseguiu falar um 5,6, se você conseguiu resolver. Deixa nos comentários aqui para a gente, para poder ajudar a todos, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa aí o seu like nesse vídeo, compartilha para mais pessoas que precisam receber esse benefício. E se eu te ajudei de alguma forma, por favor, assista os anúncios do meu vídeo. Isso ajuda muito o meu canal a crescer, tá bom? Eu fui monetizada há pouco tempo, ainda não consegui receber do AdSense. Então, assim, eu quero te pedir mesmo que você assista os anúncios, que você compartilhe esse vídeo, se inscreva, enfim, ajuda o nosso canal a crescer para trazer mais informação. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho